Alô, Terezina! Alô, Piauí! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Falamos direto do estádio Lindolfo Monteiro para mais uma grande jornada esportiva pela TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, as emoções do campeonato Piauiense Sub-13, aqui pela TV Santos no oferecimento especial de Padarias Evolução, Comercial Uniãoça, Escolinha Flá e Nenagol para você a partir de agora! Nessa tarde bacana de quinta-feira, feriado nacional 20 de junho 2019, hoje feriado de Corpus Christi e você ligado na telinha TV Santos direto do estádio Lindolfo Monteiro, rodada decisiva, a segunda, né? A terceira rodada para o Flamengo que vai realizar o seu segundo jogo e a Escolinha Nenagol também, o Flamengo vem de vitória, Flamengo venceu a equipe do gol de placa pelo placar de 8 a 1, Nenagol derrotou o gol de placa pelo placar de 1 a 0. As duas equipes buscando a vaga para a próxima etapa do campeonato, vamos então para a execução do Hino Nacional Brasileiro, Flamengo e Nenagol, Escolinha Flá e Nenagol já defilados com a arbitragem, já já a gente traz as escalações, vamos conferir o Hino Nacional Brasileiro! Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro Hino Nacional Brasileiro, Flamengo e Nenagol, terceira rodada, Flamengo e Pito veio de uma vitória, né? Vem de vitória 8 a 1 na abertura, dia 10 de junho, abertura da competição, o jogo único que aconteceu aqui no LM, o Flamengo derrotou o time do gol de placa pelo placar de 8 a 1 e o Nenagol enfrentou também o gol de placa e a vitória por 1 a 0. Gol de placa já eliminado, então Flamengo e Nenagol buscando vaga para a próxima etapa e o mata-mata no campeonato piauiense de futebol sub-13, a promoção da FFP e você acompanhando pela TV Santos, TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, de Alisson Luiz na técnica, também registrando os melhores momentos e você confere agora a escalação da Escolinha Flá, Flamengo que vem com o Henrique, camisa 1, no gol é o goleiro, Henrique, camisa 1, na ala direita o Guilherme Neiva, número 2, na ala esquerda o Guilherme Reis, camisa número 6, o Guilherme Reis. Aí, a dupla de zaga com a 2, o Guilherme Neiva, eu repito, o ala direita, a dupla de zaga, Isaías, número 4 e o Caio com a número 3, os volantes, o Caléu com a número 5, o Arthur Rocha, que também é homem que chega na frente, o Caléu tem a 10, o Caléu, aliás, o Caléu tem a 5, o Arthur Rocha tem a 10, o 8 é o Miguel, o 11, o Vitor Sequefi, o João Vitor Sequefi tem a número 11, o EF 9, o EF 9, está aí em campo, camisa 9 é o Edson Filho, o EF 9, o 7, o Kelisson, 7 é o Kelisson, técnico o Caio Graco, treinador da equipe do Flamengo, a Escolinha Flá, portanto com o Henrique 1, 2, Guilherme Neiva, o 4, Isaías, o 3, o Caio, meia dúzia, o Guilherme Reis, com a número 5, o Caléu, o 10 é o Arthur Rocha, o 8, o Miguel, o 11, o João Vitor Sequefi, camisa 9, o Edson Filho e o 7, o Kelisson, esse é o time do Flamengo. Agora você confere a escalação do Nenagol, o Grêmio, né, que é o representante aí do Grêmio aqui no estado do Piauí, em Teresina, equipe treina no bairro São João, é o Dourado Caltre Clube, é o Francisco das Chagas Silva Mendes, né, o Nenagol, fazendo belíssimo trabalho, o treinador é o Erlênio, vem com o time, camisa número 1, João Guilherme, o 15, o Carlos, o 3, o Reiki, o 4, o Marcelo, o 16, é o camisa 16, na ala esquerda, o Ítalo, o Adrian tem a número 5, o 8, o Samuel, 7, é o Luiz Henrique, o 10, o Bruno, João Vitor tem a 9, o Gustavo, camisa 14, Erlênio, é o treinador, o Erlênio, a arbitragem Jardiel da Rocha Soares, o árbitro central, os assistentes, Roberto, Matheus Silva e Raimundo Davidos Reis Alves, a bola tá rolando, e começa o jogo aqui no estádio Lindolfo Monteiro, a segunda partida da tarde, a primeira, houve a vitória, portanto, da escolinha do Bebeto, o placar de 10 a 0 diante do Buenos Aires, a bola tá rolando, o Flamengo vai atacar para a esquerda da sua telinha, já vem chegando ali o João Vítor Sequefe, ele busca a bola pelo lado esquerdo, foi acionado, levou a linha de fundo, invadiu a grande área, vem o corte da zaga, chega cortando o Carlos, camisa 15 da equipe, Donena Gol, sai jogando pelo meio, coloca na frente ali o camisa 7, Luiz Henrique, a falta tá marcada, é a primeira do jogo, os primeiros movimentos de bola rolando aqui no estádio Lindolfo Monteiro, a terceira rodada do campeonato piauiense de futebol, a fase classificatória, hein, Nena Gol e Escolinha Fla, se acompanhando pela TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa, no oferecimento especial, de comercial União Sá, padarias Evolução, se participando da nossa programação, direto do estádio Lindolfo Monteiro, as emoções do campeonato piauiense de futebol, sub 13, o Carlos coloca a bola em movimento, chamou para o jogo o João Vítor, abre novamente para o Carlos, lateral tenta arrumar um jeitinho para passar pela marcação, chega cortando ali o Guilherme Reis, mandando para fora, reposição de bola para a equipe do Nena Gol, aí o Carlos arremessou, colocou a bola na entrada da grande área, pelo lado direito, vem para a bola ali o Samuel, ele ganha a parada, com a perna esquerda faz o passe, está na grande área, o Nena Gol, olha a habilidade do Jaqueta 14, ali o Gustavo tocou, na bola e saiu o goleiro, Henrique para a prática da defesa, chegada da equipe do Nena Gol, a Escolinha Nena Gol, já recupera a bola ali no meio de campo, o Adrian, incrementa na esquerda, aí vem para conter o avanço ali o Guilherme Neiva, sai jogando com o Arthur, Arthur Rocha vira na direita, é o Kelly só, fez o lançamento na área, Miguel esperava, vem o corte da zaga, o Miguel se aproxima, ganha, deixou para o Arthur, bateu para o gol, para fora, chegada do Flamengo, ali pelo meio, na meia lua, Arthur recebeu, mandou para o gol, passou perto do travessão, tiro de meta, a primeira tentativa do Flamengo, a bola está rolando a 2 minutos e 34 segundos, é o primeiro tempo, daqui a pouco tem a terceira e última partida desta quinta-feira, feriado nacional, Corpus Christi, hoje 20 de junho, aqui em Terezina, você acompanhando as emoções do campeonato Piauí antes de futebol, sub-13, já já tem Boca Júnior e Nova Esperança, escolhendo Nova Esperança, enfrentando Boca, Arthur domina a bola pelo Flamengo, deixou para o Kelly só, vai cruzar, cruzou, na área, a bola vai, passando por todo mundo, o goleiro ficou no caminho, a bola só abre então lá para o João Vítor Sequefi, deixou mais atrás, trabalha ali, o Guilherme Reis, tocou pelo meio, chute, e a bola fraca ali, o goleiro domina, o Canel bateu e o goleirão fez a defesa sem nenhuma dificuldade. 0 a 0 é o placar do primeiro tempo, 3 minutos de bola rolando, terceira rotada do campeonato Piauiense de Futebol, você acompanhando pela TV Santos, a TV que é minha, que é sua, que é nossa, olha aí o que é ali só, ganha parada, invadiu a área, cruzou, atenção para o João Vítor de cabeça, não pegou legal, e a bola sobra, o F9 está lá, estava esperando a bola também, Edson Filho com a camisa número 9, a expectativa de um bom jogo, Edson Filho que sempre manda a bola para a rede, ele, o Miguel, tem o João Vítor Sequefi que já recupera a bola, está na área, ficou no chão, o árbitro para e marca a falta de ataque da equipe do Flamengo. Campeonato Piauiense de Futebol Sub-13, na partida para eliminar a vitória da Escolinha do Bebeto, 10 a 0 diante do Buenos Aires. Flamengo insiste, Edson Filho dominou, entrou na área, tocou para o Kereson, bateu prensado, voltou para ele o chute na rede, na malha, gol do Flamengo, da Escolinha Flá, Kereson, camisa número 7, recebeu, levou, insistiu, foram duas tentativas, a bola sobrou para ele, ele mandou para o fundo da rede, para o fundo da malha, para abrir o marcador aqui no estádio de Dolfo Montenho. Kereson, camisa número 7. Você acompanhando a programação da TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Toca a bola, a equipe do Nenagô, acionado ali o João Vítor, camisa 9. Ele tenta a passagem, fechou a porta, a zaga, ali com o Caio. Zaga rubro-negra, mandou para frente a bola para o Miguel. Recebe pelo lado esquerdo. A bola, então, tocada lá para o Guilherme Reis, ele corta para dentro, tentou o passe lá para o Miguel. Já recuperada a bola novamente pela equipe do Flamengo. Lá pelo lado direito, o Kereson. Ele tenta a tabelinha, não deu certo, o passe seria, então, para o Arthur. Pé de bola, Luiz Henrique. No pé de ganho ali pelo meio, ela sobra para o Caléu. Na esquerda para o Guilherme Reis. Bonita jogada, passou. O passe seria para o Edson Filho, a proteção do zagueirão. É pressionado, ele vira o corpo e manda para fora. Marcelo, camisa 4. Transmissão direto do estádio Lidolfo Montenho. Para todo o Brasil, todo o planeta, através da TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. De Alisson Luiz, na técnica, registrando os melhores momentos desse jogão de bola. O Flamengo vence por 1 a 0. Bora jogada na área. A bola vai para fora ali, o Caléu, o Grandalhão, de cabeça escorou. Ela foi para a linha. De fundo, é só reposição de bola para a equipe. Donê na gol. Seis minutos de bola rolando. Primeiro tempo, se acompanhando a segunda partida da tarde desse feriado nacional, 20 de junho de 2019. Olha o que Alisson. Bora tocar, ali passou no meio. Ih, rapaz. A chuteira do cara foi embora. A chuteira lá do Marcelo. E o sud do Arthur, a defesa do goleiro. Aí o Marcelo vai colocar a sua chuteira. A chuteira voou. Foi embora, Tia Alisson. Tia Alisson registrando aí o momento. Na hora que o Marcelo... É, a chuteira foi embora. Já colocou. Já está valendo. A bola já está rolando e o Flamengo está recuperando a bola ali pelo meio com o Arthur, que avisa a 10. Recua. Entrega, então, para o Guilherme Neiva. Continua pelo meio. É, F9. Trabalhou para o Kélisson. Na ponta direita, imprimiu velocidade para o EF9. De cabeça, defende o goleiro. Edson Filho tentou colocar no canto direito. O goleirão João Guilherme fez a defesa. Sete minutos. Cada tempo tem 25, intervalo de 10. Flamengo buscando a classificação. Nenagol e Flamengo com três pontos cada um. Já briga e recupera a bola lá o Kélisson. Pelo lado direito. Ele desce, então, para o Guilherme Neiva. Vai cruzar. Entrou pelo meio. O passe para o Miguel. Na entrada da área, o chute na rede. Na malha. Gol do Flamengo. Miguel, camisa número 8. E foi aos 8 minutos do primeiro tempo que o Miguel mandou para o fundo da rede. Para o fundo da malha. Amplia o marcador, a equipe do Flamengo. O Flamengo é forte, hein? Vai para cima e vai buscando os gols. É o segundo. Kélisson fez o primeiro. E o Miguel fazendo o segundo agora aos 8 minutos. Kélisson marcou os 4 minutos. Isaías recupera a bola no campo de defesa. Transmissão pela TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Inscreva-se no canal da TV Santos Piauí. No YouTube. Olha o Kélisson. Vai invadir a área. Dominou. Entrou. Vai sair o goleiro. Derrubado é pênalti. Desculpado na área. Nil Kélisson. Uma arrancada espetacular pela direita. O árbitro marcou a penalidade. O Jardiel da Rocha Soares. O árbitro central. Os assistentes. Roberto, Matheus Silva e Raimundo Davidos Reis Alves. O quarto árbitro é o Jean Carlos Holanda. Quem vai bater é o João Vítor Sequefi. Camisa número 11. Está ajeitando a bola ali o Sequefi. A mãe do Sequefi acompanhando os jogos. Parentes acompanhando o jogo aqui pela TV Santos. E também muitos parentes dos meninos aqui no estádio Lindolfo Monteiro nesta tarde de quinta-feira. João Vítor Sequefi. Está concentrado. Está autorizado pelo ato. Correu para a bola. Chegou nela. Bateu na rede. Na malha. Gol do Flamengo. É da Escolinha Flá. João Vítor Sequefi. Bateu forte. Não deu para o João Guilherme fazer a defesa. Aos nove minutos do primeiro tempo. Vence o Flamengo. Etapa inicial de jogo aqui no estádio Lindolfo Monteiro no centro da capital piauiense. É, F9 dominou a bola. Toca lá para o Kelsen. Passe não foi bacana. Vem para conter o avanço ali o Reiki. Sai jogando lá pelo lado esquerdo. O time do Nenagol tenta encaixar o contra-ataque e não consegue. Briga e recupera a bola ali o João Vítor. Tocou nela. Era para o baixinho Gustavo. Já sobra aqui no setor canhoto para o Guilherme Reis. Camisa 6 trabalha com o João Vítor Sequefi. A bola saiu. Então é reposição de bola para a equipe do Nenagol aqui pelo lado direito. Dez minutos jogados. Primeiro tempo. Flamengo vence por 3 a 0. A Escolinha Flá tem 3. Nenagol ainda não pontuou. Não marcou. Tem três pontos na tábua de classificação. A Escolinha Nenagol. Olha o EF9 do jeito que ele gosta. Colocou na frente. Vamos ali à frente. Ali o Marcelo. Marcelo é um grande alhão. Dominou. Girou o corpo e mandou para fora. Pela TV Santos você acompanha a nossa jornada esportiva. TV Santos a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Abraçando o Sidney Santos do litoral maranhense. Curtindo aí a folga neste feriadão. Olha a bola aqui do lado esquerdo. Camisa número 6, Guilherme Reis. Entrega para o Calé. O chute do Calé ficou na defesa. Sobra então ali para o Carlos. O lançamento na frente. Guilherme Reis coloca a cabeça na bola. Calé tenta de cabeça também. Era para o João Vítor Sequeff. No parte e reparte. Sobra para o Miguel. Ele leva ali no pico da grande área. Na meia para o Sequeff. João Vítor Sequeff tentou passar e recebeu a falta. Na hora que ele buscava o segundo drible. E veio o corte por baixo da defesa do Nenagol. Com o árbitro bem pertinho do lance. Jardiel da Rocha Soares. É o campeonato piauiense de futebol. Sub-13. A promoção da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Pela primeira vez que a FFP realiza essa categoria. Ainda tem um sub-11. É bola parada. Arthur Rocha. Filho aí do Marcos. Filho do Marcos Antônio. Esse aí é o Arthur Rocha. É pela minha esquerda. A falta é perigosa para a equipe da Escolinha Flá tentando o quarto gol. 3 a 0 é o placar. Escolinha Flá está chegando. Bola parada. O perigo é dobrado. Arthur colocou na área e defendeu o goleiro. Tentou o chute direto. João Guilherme fez a defesa e manda para frente. 13 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no estádio Lindolfo Monteiro. A segunda partida da rodada. Já já tem Boca Júnior e Escolinha Esperança. Nova Esperança jogando já já. Para jogar na área o Flamengo chega. Sobe o João Vítor do CQF. Passou pelo Arthur. Sobra então ali pelo meio para o Adrian. Proporcionando contra-ataque. Lá pelo lado esquerdo o Bruno. Entrega para o Ítalo. Ítalo não acerta o passe. Já volta então ali para o Isaías pelo Flamengo. O passe não foi bacana. A bola vai para fora. Reposição de bola para a equipe do Nenagoa. O Nenagoa que faz um belíssimo trabalho. O Francisco das Chagas Silva Mendes. Trabalho bacana que acontece ali no Eldorado Cautrem Clube. No bairro São João. Parabenizar aí o Nenagoa pelo trabalho que vem realizando com essa garotada. Representante do Grêmio do Rio Grande do Sul aqui no Piauí. E grandes jogadores já foram revelados. A garotada já foi. Já sai de vez em quando para fazer testes. No clube lá de Porto Alegre. O Grêmio futebol porto-alegrense. A Escolinha em Flá também. Um belíssimo trabalho na zona leste. Da capital piauiense. Teresina capital do Piauí. Aí o campeonato piauiense de futebol. Revelando a garotada. Mostrando a menina aí. Mostrando sua habilidade. Chamar a atenção aí dos dirigentes do futebol piauiense. Do estádio do Piauí. Que compareçam nos jogos para assistir os meninos. E valorizar as categorias de base. Olha a bola então ali com o Carlos. Fez o corte e cortou para dentro. A falta aqui pelo lado direito. É falta a favor da equipe. Do Nenagol. A Escolinha Nenagol tem uma boa chance aqui pelo lado direito. Você está acompanhando a nossa transmissão pela TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Direto de Teresina Piauí. Estádio Lindolfo Monteiro no centro da cidade. Vai mexer o time do Nenê. Dois jogadores por ali já assinando a súmula. Tem o camisa 13. O Luiz. O Luiz Gustavo Alves. E o camisa 2. Também está por ali. O Gabriel. E aqui é falta para a cobrança ali o Bruno. Camisa número 10. Vai ser autorizado pela arbitragem. O Bruno com a perna esquerda. Jogou na área. Passou por todo mundo. E o árbitro vai mandar voltar. Cobrança. Vai mandar voltar, né? Vai mandar voltar a cobrança. 15 minutos. É o primeiro tempo. O Flamengo vence por 3 a 0. Segundo jogo. A primeira partida. Vitória. Do time do Bebeto. A Escolinha do Bebeto fez 10 a 0 no Enos Aires. A mudança, né? Vai sair o 10 o Bruno. E vai entrar o 13. O Luiz. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Camisa número 13. Luiz Gustavo Alves. Entrou aí o camisa número 13. Você acompanhando o melhor do futebol. Tem ali também na beira do campo o Gabriel. Quem vai cobrar a falta é o Gustavo. Esse aí camisa 14. Ele bate forte na segunda trave. Sobe a zaga rubro-negra para tirar. Voltou para o Miguel. Tentou passar. Ela sobra então lá para o camisa 5. O Adrian bateu prensado. Pintando contra-ataque. Edson Filho foi acionado, hein? Vem para tirar o Marcelo. Sobrou para o CQF. CQF ganha a parada. Edson Filho está ali pelo meio. CQF corta para dentro. Vai virar o jogo. É para o Kellison que está em posição de impedimento. Subiu a bandeira. Impedimento está marcado. Mais uma movimentação na equipe do Nenagol. Está caído ali o camisa de número 14. Ele cobrou a falta agora há pouco. Camisa 14 é o Gustavo. O técnico da equipe do Nenagol, da escolinha Nenagol, é o Erlênio. O responsável pela escolinha é o Nenagol, né? O Nenagol, o Francisco das Chagas Silva Mendes. Aí vai sair o 16. Está subindo a placa. Entra o 2. E vai sair o Ítalo. Na equipe do Nenagol. Ali vai entrar o Gabriel. Gabriel. Camisa de número 2. E sai o Ítalo na ala esquerda. A transmissão pela TV Santos tem o apoio de Padarias Evolução. Comercial União Sá. Nenagol tenta recuperar a bola ali. Sair jogando do setor defensivo. A falta do Adrian em cima do Miguel. O Arthur para e o Miguel mesmo vai cobrar essa falta. É ele e o Arthur são os responsáveis pelas cobranças de falta. É frontal a meta do arqueiro João Guilherme. Na marca dos 18 minutos do primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo a partida por 3 a 0. Gol do Miguel, do João Vítor do Sequef e do Kélisson. O Kaléu está ali próximo. O Miguel um pouquinho aqui pela esquerda. Um pouquinho atrás ali o Kaléu, o Grandalhão. Vamos ver. Vai lá o Miguel. Ele preferiu a jogada ensanhada. Para o Guilherme Neiva vem o corte da zaga. Chega cortando bem colocado. Ali o Adrian, proporcionando o contra-ataque para a equipe do Nenagol. Recupera o Guilherme. Guilherme Reis. Guilherme Neiva que trabalha pelo lado direito. Ele foi acionado agora. Sequef mais aberto pela ponta direita. Aí o Guilherme Neiva agora sim fez o passe para o Kélisson. Na grande área esperando a bola. Ali o João Vítor Sequef. Sobrou para o Arthur. Saiu jogando pelo meio. Kaléu toca nela. Foi apoiar. Vem cortando bem colocado o Marcelo. Gustavo não chega na bola. O tempo passa 19 minutos. 25 minutos cada tempo. Já já tem mais um jogão de bola aqui pela rodada. Desta quinta-feira. Na rodada de quinta-feira. Última partida da rodada. O Boca Juniors enfrentando a Escolinha Nova Esperança. Entrou na área Edson Filho. É F9. Tocou para o Sequef na rede. Na malha. Gol do Flamengo. João Vítor Sequef. Camisa 11. Aos 19 minutos. Mandou a bola para a rede. É F9. Recebeu ali dentro da grande área. Pelo lado direito. Aí rolou no jeito. Serviu ao Sequef para mandar no canto esquerdo do goleiro Guilherme para fazer. Escolinha Flamengo. Nina Gol. 0. Estamos chegando na marca. Chegando na marca dos 20 minutos. O Nina Gol não consegue chegar na área do Flamengo. Ali com a bola o Carlos. Entrega então ali para o João Vítor. Ele pisa na bola. Recebe. Faz o giro. Já toma ali à frente ali o Miguel. Miguel coloca a bola mais atrás. O passe foi feito para o Caio. Caio para o Guilherme Reis. Deixa para o Sequef. Para o Guilherme. Vai chegando o Flamengo. Foi acionado o F9. Que recebe pela minha esquerda. Edson Filho dominou. Arrumou um jeitinho para bater. Bateu em cima da marcação. Sequef insiste. Ganha a bola. Pediu a falta. O árbitro disse que nada foi. Só vai para o Caléu. Tenta ali pelo meio o Caléu. Está jogando com a camisa número 5. De cabeça. Corta o Caio. A bola bate no Miguel e vai para fora. 21 minutos. Jogados. Primeiro tempo de jogo. O Flamengo vence por 4 a 0. E se classificando para a fase seguinte da competição. Olha o Carlos. Recebe pelo lado direito. Na meia para o Adrian. Tentou escapulir da marcação. Camisa 7 é o Luiz Henrique. O árbitro para para marcar a falta aqui pelo lado esquerdo. Setor defensivo. Em cima do Miguel. O tempo está passando e você acompanhando o melhor do futebol. As categorias de base. Promoção da FFP. Aqui é o Sub-13. É aí o Sub-11. O campeonato Piauiense de futebol da segunda divisão. Também vai acontecer. Olha lá. Kelly só. Dominou pela direita. Fez o passe na entrada da área. Era para o Arthur Rocha. Voltou para o Caléu. Perda na esquerda. Bateu para o gol. Na rede. Na malha. Gol. Do Flamengo. Da Escolinha Flaus. 22 minutos. Caléu. Bateu de fora da área. Para fazer o quinto gol do Flamengo. Bateu forte. Por cobertura o goleiro é pequeno. E a área é grande. Não deu para o goleirão. João Guilherme. Quinto gol da equipe do Flamengo. Vence fácil no primeiro tempo. Pitando mais uma goleada. O Flamengo que estreou vencendo. Gol de placa pelo placar de 8 a 1. Miguel recebe pela esquerda. No grande círculo ali para o Caléu. Capitão do time. Deixou para o Miguel. Arthur. Arthur Rocha vira na direita. Para a chegada do Guilherme Neiva. Na frente então lá para o Kellyson. Bola forte. Ouve o toque do zagueirão do time do Nenagol. Vai para fora. É posição de bola para a equipe do Flamengo. 23 minutos. Jogados primeiro tempo. O Flamengo vence. Você acompanhando pela TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Doutor Edson Sá. O pai do EF9. O Demar. O pai do Miguel. Os parentes dos meninos. Os pais. As mães. Os irmãos. Primos. Amigos. Olha o Arthur Rocha. Mandou forte para fora. Debaixo ali da trave. Pegou muito embaixo da bola. Ela subiu muito. E foi para fora. Seria o sexto gol da equipe do Flamengo. Vamos chegando na marca dos 24 minutos. Cada tempo tem 25 minutos. 10 de intervalo. Arbitragem. Bacana, né? O Jardiel da Rocha. Soares é o árbitro central. Flamengo insiste. A bola ali pelo meio. Tentava chegar o EF9. Corte parcial da zaga. Volta lá para o Guilherme Neiva. Guilherme Neiva trabalha pelo lado direito. A bola vai sobrando para o Caléu. Pela meia. Caléu com a perna canhota faz o passe. O EF9 tentou o domínio. Toca a bola mais atrás. Guilherme Neiva. Lá pelo meio para o Rocha. Chegava então o Arthur Rocha. Veio o corte do setor defensivo. Donena Gol voltou ali para o Isaías. Ele vira na esquerda. Bola para o Guilherme Reis. Guilherme Reis o ala esquerda da equipe do Flamengo. O ala direito é o Guilherme Neiva. A bola para o Caléu. Pela meia esquerda. O autor do quinto gol. Chutou forte e fez o golaço. A bola para o Miguel. Miguel Neto. Para o Guilherme Neiva. Para o Kelly só. Flamengo chegando. De pé em pé o Flamengo vai chegando novamente e pressionando. Tentou ali o Guilherme Neiva. Tentou o giro. Foi para o lado direito. Arrumou um jeitinho para fazer o lançamento. E a bola vai para fora. Vem aí um jaqueta número 11. Na equipe. Vai sair o 7, né? Entrando o Max. Max, camisa 11. Escanteio para a equipe do Flamengo. Bola jogada na primeira trave. O goleiro passou e tocou nela. E a escanteiga novamente. 25 minutos. O árbitro vai encerrar a etapa primeira. Já consulta o seu cronômetro. Apitou. Acabou o primeiro tempo. Ainda não, né? Agora ele vai pedir a bola. O árbitro central ali. É o Jardiel da Rocha Soares. Ele vai encerrar o primeiro tempo. Já olhou para o seu cronômetro. 25 minutos. E 32 segundos passados. Neste primeiro tempo. A vitória do Flamengo por 5. 5 a 0. E agora sim. Ele aponta o centro do campo. E o placar ficou desse jeito. O Flamengo 5. Nenagol 0. Escolinha do Flamengo. Vence bacana. Neste primeiro tempo. Intervalo de jogo. Aqui no estádio de Tolfo Monteiro. Campeonato Piauiense de futebol. Promoção da FFP. É o sub-13 em destaque para você. Na primeira partida. Vitória da escolinha do Bebeto. Por 10 a 0. Diante da escolinha do Buenos Aires. Terminando o jogo da escolinha Flamengo. O Nenagol. Aí tem poucas júniores. E Nova Esperança. Fechando essa rodada. Na segunda-feira. A sequência da fase classificatória. Às 4 da tarde. O River. Enfrentando a escolinha Lefas. Escolinha do Promorá. Na sequência. Enfrenta a escolinha Rei dos Reis. Esse jogo começando às 17. Às 18. Piauí. E garra. Aí na terça-feira não vai ter rodada. Na quarta-feira. A escolinha do Flamengo. Enfrentando a escolinha do Catita. Esse o outro Flamengo. Do seu Raimundo. Técnico. O presidente Everaldo Cunha. Na quarta-feira. Dia 26. De junho. Aqui no LM. Às 4 da tarde. Flamengo. E a escolinha do Catita. Às 17. São Paulo. E a escolinha do Barreirinha. Às 18 horas. O Fluminense. Enfrentando a escolinha Ribeiro Magalhães. Sexta-feira. Dia 28. Na quinta. Não vai ter rodada. E na sexta-feira. Às 17 horas. ABB. E Fundação Matheus. Escolinha do Bebeto. Voltando a jogar. Depois da goleada. Diante do Buenos Aires. Jogo que aconteceu na primeira partida. Nesta quinta-feira. Escolinha do Bebeto. Vai enfrentar a escolinha esplanada. Estamos às 5 da tarde. 45 minutos. Aqui em Teresina. No Piauí. Estádio Lindolfo Monteiro. No centro. Na capital. Piauianse. Público. Aqui nas arquibancadas. Acompanhando. Esse jogão de bola. Nós vamos a um pequeno intervalo. Jornada esportiva pela TV Santos. A TV que é minha. Que é sua. E que é nossa. Que tem o apoio. De comercial. União Sá. Padarias. Evolução. Futebol na TV Santos. Tem muito mais emoção. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Muito bem, estamos de volta com as emoções do campeonato piauiense sub-13. Lembrando aqui que são dez grupos, né? São dez grupos com três times cada, são 30 equipes, se classificam os primeiros, né? Colocados de cada grupo e os seis melhores, né? Também conseguem a vaga, também conseguem a vaga. E diferenciar pela situação de equipes com tradição, equipes com infraestrutura e equipes com planejamento do trabalho. No grupo do time rubro, no grupo do time rubro, no grupo do Flamengo, no grupo do time rubro-negro do Flamengo, a situação é bem semelhante. O gol de hoje, o gol de hoje, o gol de placa já jogou as duas partidas, já só cumpre, não tem mais chances de classificação, já está eliminado. O Nenagol, no confronto direto contra o gol de placa, conseguiu a vitória pelo placa magro, venceu por 1x0, conseguiu fazer o resultado que, na pior das hipóteses, pode lhe colocar entre os seis melhores segundos. Mas, no jogo de momento, é fato inotório que a organização tática do Flamengo tem sido infinitamente superior à organização do Grêmio. Grêmio, a gente sabe que o Nenagol tem essa dificuldade, boa parte do time do Nenagol, praticamente ela pode aparentar jogadores de sub-11, alguns poucos jogadores do sub-13, pode ser que tenham essa organização. O Flamengo, não. O Flamengo já faz um trabalho, já faz uma estruturação para o time do sub-11, está subindo agora para o 13, mas não vem perdendo a identidade, não vem perdendo a qualidade técnica. E é isso que está fazendo o diferencial no sub-13. O time já com duas vitórias até aqui, o time indo a 13 gols no campeonato, então, isso está fazendo a diferença no trabalho da equipe do Flamengo. Vai para o segundo tempo para fazer, quem sabe, ampliar saldo, fazer com que os jogadores do meio para frente, a comissão técnica, ajuste o melhor entrosamento, eu acho que o Flamengo, para esse jogo, no segundo tempo, pode aproveitar para isso. O Nenagol, ele tem que fazer algo para poder, no segundo tempo, não tomar mais tantos gols assim, porque para a situação dele, para ser um dos seis segundos colocados, não fica muito bem. Porque está indo nesse momento a ficar com saldo negativo de quatro gols, então tem o Nenagol fazer algo para poder estancar a sangria que o Flamengo teve nos 25 minutos iniciais de ir para o jogo, ter oportunidades. Quando foi preciso ir para o ataque do Flamengo, parecia que o Flamengo treinava, vamos usar o português, claro. Mas o Nenagol pode, no segundo tempo, tentar fazer algo lindo para neutralizar algumas ações do Flamengo para sair com o placar um pouco menos apertado. Porque pela situação, pelo adagio que está se construindo o jogo aqui, o Flamengo amplia a margem de gols, de saldo, e pode até a comissão técnica fazer com que a artilharia possa ser distribuída ainda mais no Campeonato Péu e Sub-13. Muito bem, Jotinha, e o time do Buenos Aires, do meu amigo Micharia, o Francisco, tomou na parda, 10 a 0, 11 a 0, aí Tia Alisson, saiu mais um que você não pegou, Tia Alisson. 11 a 0, a escolinha do Bebeto arrebentou nessa tarde de quinta-feira aqui no LM. E era estreia escolhendo o Bebeto, né? Já fez o saldo, já fez 11 gols de saldo, já encaminhou, ao meu ver, a classificação. Para mim vai ser muito difícil o Bebeto ficar de fora entre os seis segundos. Vai ter um confronto na sexta-feira que vem contra o Esplanada, um confronto que vai ser o diferencial do grupo A10 para se decidir o primeiro colocado. E o Chiquinho Micharia agora vai ter que retrabalhar, repensar para o Sub-11 os trabalhos para a competição no final do ano. Muito obrigado, Jota Araújo, garoto do aeroporto, garotão, Flamengo e Nenagô. Já bola rolando, começa a etapa complementar de luta. Jota Araújo, com a sua habilidade e sua categoria, chegou aqui na cabine da TV Santos, analisando esse primeiro tempo, bom desempenho do Flamengo, que tem um saldo positivo até agora de 15 gols, né? 14, né? Porque tomou um, tomou um na vitória, na abertura, por 8 a 1 diante do gol de placa. A bola já está rolando para a telinha da TV Santos, agora para a direita, ataca o Flamengo. Para a esquerda, o Nenagô. Bola lá pelo lado da esquerda ali com o Guilherme Reis. Ele domina, olha a posição dos colegas, time do Bebeto que goleou, foi 11 a 0, hein? Diante do Buenos Aires, aí o Chiquinho Micharia é o treinador da equipe do Buenos Aires. Bebeto que jogou pela primeira vez hoje, sua estreia na competição, venceu e bem. 11 a 0 diante do Buenos Aires, joga na sexta-feira, às 18 horas, contra a Escolinha do Esplanada. Tiago e São Luís, filmando e registrando os melhores momentos desse jogão de bola para você. O Flamengo vence por 5 a 0, a transmissão para a TV Santos. Flamengo recebe a bola ali pela minha esquerda com o Edson Filho. Tentou ali na entrada da grande área com o Arthur. Jogo perigoso, o Arthur para e marca, falta a favor. Daqui a apresentação, do Nenagô. Os 10 primeiros colocados, né? Os primeiros colocados de cada grupo, são 10 grupos. Se classificam para a próxima fase, os 6 melhores segundos colocados. Esse resultado não é bom para a equipe do Nenagô, que tem 3 pontos. Mas o saldo é negativo. A bola lá pelo lado esquerdo. Tentava ali pela minha direita, a equipe do Nenagô com o João Vitor. Veio o corte das águas, chega cortando por ali. O Caio, passe não saiu legal, para sair do setor defensivo. Voltou para ele, Caio agora sim, toca bacana para o Isaías. Na esquerda, para o Guilherme Reis. São os primeiros movimentos da etapa complementar de luta. Flamengo 5. Escolinha Nenagô 0. Recebe bola ali pelo meio. O João Vitor. Já voltou para a equipe do Flamengo. Tentava ali no apoio o Isaías. Deixou o seu setor defensivo, foi para frente. Ficou com o Max, Nenagô. Tenta recuperar a bola. Ela sobra aqui no setor esquerdo. Vai para frente ali o Gustavo. Tentou a passagem, não conseguiu. Já volta a bola para o Guilherme Neiva. Entregou para o Arthur. Sai jogando bacana ali com o Kalel. Na intermediária. Vira o corpo. O toque foi feito lá para o Sequef. Sequef pega a bola pelo lado esquerdo. Vai pedindo ali o Kelly só. A jogada foi bloqueada pela zaga adversária. Já volta para o Flamengo novamente. Comecei a união conosco na jornada esportiva. Bora tocando ali no comando de ataque. Vinha chegando o Gustavo. Saiu o goleiro. Henrique. Pouco trabalhou nesse... No primeiro tempo. É agora que ele toca na bola na etapa complementar aos três minutos. Arthur Rocha. Ele faz o giro. Coloca na frente. O Pássara. Aqui pelo centro direito. Para a chegada do Guilherme Neiva. A bola vai para fora. Você acompanhando o melhor do futebol pela TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Estádio Lintolfo Monteiro recebendo mais uma rodada. Do campeonato piauiense de futebol sub-13. A promoção da Federação de Futebol do Estado do Piauí. Guilherme Reis. Passe na entrada da área de São Filho. Dominou. Bateu para o gol. Na rede. Na malha. Gol do Flamengo. É F9. A habilidade do garotão, hein? Matou no peito. Bateu forte no canto direito. Não deu para o goleiro João Guilherme fazer a defesa. É F9. Estufa a rede. Estufa o barbante na etapa complementar de luta. Fazendo agora no placar a Escolinha Flá 6. Nenagol 0. É F9. Que balaço, hein? A habilidade do garotão. Matou no peito com a habilidade. Mandou um tirambaço no canto direito. A bola volta outra vez ali para o Saquefe. Procurava o Kelly só. Aqui pelo lado direito na entrada a grande área. Vem o corte da zaga da equipe do Nenagol. Volta para o Max. Colocou para o Gustavo. Para o Max. Está impedido lá o atacante da equipe do Nenagol. O João Vítor. Tentou trabalhar a jogada. Acabou perdendo ali o Max. A bola sobra então na canhota. Para o Guilherme. Lançamento para o EF9. Veio o Marcelo para interceptar. Coloca a bola no meio de campo para o Adrian. Para o Samuel. Setor defensivo ali para o Reiki. O Arthur marca a falta em cima do Gustavo. Camisa número 14. Etapa complementar de luta. É a terceira rodada do Campeonato Piauiense Sub-13. Vamos conhecendo já os classificados. O Flamengo já com esse placar se classificando. O Flamengo já classificado 8 a 1. Fez na sua estreia. Ó, beleíssima vitória diante do gol de placa. Gol de placa eliminado. Então o Flamengo já classificado no grupo 1. Flamengo, Nenagol e gol de placa. Nenagol derrotou o gol de placa pelo placar de 1 a 0. É F9. Domina a bola pelo lado esquerdo. Tenta escaparida a marcação. Gira para um lado ou para o outro. Vem por baixo para tirar ali o Carlos. Na intermediária ele toca para o Samuel aqui no setor defensivo. A bola na frente para o Gustavo. O Arthur marcou ali o impedimento. Vinha voltando. O João Vitor. O Arthur para e anula o ataque da equipe. Do gol de placa. São 30 equipes disputando o título do campeonato piauiense sub-13. A primeira vez que a FFP realiza esta categoria. São 10 grupos. Cada grupo 3 equipes. Se classificam os primeiros, né? E é claro, e os 6 melhores segundos colocados. A bola com a equipe do Renegol, Marcelo. Flamengo insiste, vence fácil. 6 a 0. Placar, segundo tempo. 7 minutos. Já já tem poucas júniores. Enfrentando a escolinha Nova Esperança. A TV Santos, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. Fazendo a cobertura do campeonato piauiense de futebol sub-13. Direto do estádio Lentolfo Monteiro. Com apoio de União. Comecei a União Sá. Comecei a União Sá. Padarias Revolução. Galéu para a cobrança. O Galéu já deixou a sua marca no primeiro tempo. Último gol para bater no travessão. Voltou. Tira a zaga. Chegou. Reiki para tirar do perigo. Sute forte lá, hein? Do Galéu. É o capitão do time. Olha o Galéu de novo aí pelo meio. Trabalhando jogada no setor defensivo ali com o Isaías. Ali no grande círculo. Na canhota para o Guilherme Reis. Pé de bola ao Sequef. Kélisson vai para a área. Aí o Sequef tenta levar sozinho. Ganhou. Explodiu a bola no adversário. A bola volta para a equipe do Flamengo. Ali o Miguel entrega para o Arthur. O Flamengo ainda não mexeu, hein? Bora lá para o Miguel. Ele domina a bola pelo lado esquerdo. Carrega. Colocou na frente. Vai fazer o lançamento. Ainda ele cruzou para trás. A bola vai passando por todo mundo. Vai sobrando aqui na ala esquerda. Ali para o Gabriel. Bola para o Gustavo. Vem por baixo para tirar. O Caio bateu no jogador do Nenagol. A bola vai para fora. Então pertence à representação do Flamengo. Vai sair o Adrian. E entrar o Wesley. Camisa de número 17. Wesley. Camisa 17 da equipe do Nenagol. E o Flamengo aproveita para fazer as substituições também. Vai entrar o 18. 18 é o Emmanuel. E tem também ali o camisa de número 19. O Davi. Já já a gente confere quem vai sair na equipe do Flamengo para a entrada do Davi. E também a entrada do Emmanuel. Está com a 18 ali o Emmanuel. Flamengo trabalha a bola pelo lado e esquerdo. Tenta encaixar mais um contra-ataque. A bola lá na canhota. O João Vítor Sequefi corre atrás dela. Recupera. E faz a falta. O árbitro marca a favor. O lance a favor da equipe do Nenagol. Nove minutos de bola rolando. Etapa complementar de luta. Você acompanhando aqui pela TV Santos as emoções do campeonato piauiense de futebol sub-13. A terceira rodada, hein? Na segunda-feira tem River. E Escolinha Lefas. A partir das quatro da tarde. Às 17 horas tem Promorá e Escolinha Rei dos Reis. Às 18. Fechando a rodada de segunda-feira, Piauí e Garra. Na terça não vai ter rodadas. Na quarta, na rodada de terça-feira não vai ter rodada. Terça-feira vai ter na quarta. Dia 26. Às 16 horas, Flamengo do Everaldo Cunha. O presidente enfrentando a Escolinha do Catita. Às 17 horas, São Paulo e Escolinha Barreirinha. Às 18, Escolinha do Fluminense contra Escolinha do Ribeiro Magalhães. Agora sim, vai entrar o... Vai sair o 3. Entrar o 18, né? O Emanuel entra, sai o Caio. Emanuel com a número 18. E vai sair o 6. O Guilherme Neiva entrando o Davi. Entrou o Davi com a número 19. As primeiras duas substituições processadas pela equipe rubro-negra. A Escolinha Flá que vence por 6 a 0. Segundo tempo, chegamos na marca dos 10 minutos. E a TV Santos passando todos os detalhes para você que acompanha através do YouTube, Facebook. A nossa transmissão direto do estádio municipal Lindolfo Monteiro. Às 18 horas e mais 6 minutos. Flamengo Tranquilo já conseguindo a sua classificação para a etapa seguinte do Campeonato Piauiense Futebol Sub-13. No oferecimento especial de Comercial União Sá. Padarias Revolução. Vem mais um para entrar na equipe. Na equipe do Nenagol. Aí o Bruno está chegando com a 18. Já já na equipe do Nenagol. Flamengo novamente vai subindo a ladeira aqui pelo lado direito com o Guilherme Neiva. Bola para o Kelly só. Vai levar a linha de fundo. Cruzou, mandou para o gol. O goleiro João Guilherme faz a defesa. Trabalho bacana aí do Nenagol, né? Que é o Francisco das Chagas Silva Mendes. O Nenagol. O trabalho dele é realizado no bairro São João. No Eldorado Country Club. Saindo com a camisa 14. Entrando o Bruno. Camisa de número 18 na equipe do Nenagol. Obrigado a você pelo carinho, pela preferência. Você está ligado na TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. A bola tirada pela zaga. O corte foi feito. Vai a linha de lado. Time do Nenagol. Vai perdendo por 6 a 0. Etapa complementar de luta. Abraçando o amigo que acompanha a programação da TV Santos de segunda a sexta. O Mesa Redonda. A partir das 19 horas, apresentação de Sidney Santos. Participação do Jantara Ujo. Chumar Silva. Chico Costa, né? O Francisco. Gente boa, meu amigo. Chico Costa. A bola aqui pelo lado esquerdo. Ali pela meia, trabalhando o jogador que é Manuel. Ele olha a posição dos colegas, dá uma paradinha, entrega mais atrás. Aí o Davi faz o giro. A bola está aqui pelo lado direito. Guilherme. Mais a finta. Atenção para o surto e por cobertura. Fora! Linha de fundo. Tentativa ali por cobertura do Guilherme Neiva. O goleiro adiantado. A trave muito grande para o goleirão. O João Guilherme. Aí tentaram pegar. O Guilherme Neiva tentou pegar por cobertura. A bola foi para fora. Linha de fundo. É só reposição de bola para a equipe do Nenagol. 14 minutos de bola rolando. Placar de 6 para a equipe do Flamengo. 0 para o Nenagol. Flamengo. Conseguindo aí a sua vaga para a próxima etapa. No campeonato piauiense sub-13. Flamengo que na estreia derrotou o gol de placa pelo placar de 8 a 1. São dois jogos para cada equipe, no grupo, né? Cada grupo, né? Bora jogar na área. Foi um Flamengo. Toque foi feito ali. O corte foi feito para a defensiva. Edson Filho ganha a parada. Tocou para o gol. Defendeu o goleiro. O zagueiro teve dificuldades para tirar a bola da área. Ali da grande área. E o Edson Filho não quis nem saber, hein? Brigou, recuperou, colocou a bola nas mãos do goleiro, que estava atento do lance. Ali o Sequef recuperando a bola pelo lado. Esquerda do Flamengo. Ataca. É F9. Deixou passar para o Kelsson. Bateu. Fora. A linha de fundo. Kelsson, hein? Deixou a bola aqui cá. O F9. Aí, vai entrar o Camisa 16. Saiu o 8. Entra o Guilherme e sai o Miguel, né? O Guilherme entrando com a número 16. É o Guilherme Gabriel. Saindo o Miguel, entrando o Guilherme Gabriel com a camisa de número 16. A equipe do Flamengo. Entrou também o Enzo. Camisa 14. Saindo o Arthur. Arthur deixa o campo de jogo. Entrou o Enzo. Camisa 14. Foram as modificações da equipe do Flamengo. É F9. Está na área. Ganhou. É F9. Mandou para quem? De para fora. Linha de fundo. Linha de fundo. Boa chegada do Flamengo novamente. A bola vai para fora. E o goleiro João Guilherme ficou sentindo. Vai ser atendido o goleirão. O árbitro para a jogada. Para tudo. Para o atendimento. Ao goleiro João Guilherme. 16 minutos de bola rolando aqui no estádio Lintolfo Monteiro. É a segunda partida desta tarde-noite. Quinta-feira. 20 de junho de 2019. A terceira rodada do campeonato piauiense sub-13. Daqui a pouco tem Boca Juniors e Nova Esperança. Escolinha Nova Esperança. A última rodada da fase classificatória na sexta-feira. Escolinha do Bebeto vai enfrentar o Esplanado às 18h às 17h. A ABB e Fundação Mateus. Será a segunda partida da Escolinha do Bebeto. Que venceu tranquilamente a Escolinha do Buenos Aires. Pelo placar de 11. 11 a 0. Olha a bola jogada na área. Vem aqui para o Flamengo. Na busca do sétimo gol. Que cabeça lá o Isaías. A bola vai para fora. Reposição de bola para a equipe. Donena gol. Estamos chegando na marca dos 17 minutos do segundo tempo. Você acompanhando as emoções do campeonato piauiense sub-13. Pela TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Comercial União-Sá. Padarias Evolução. Que é Edson. Toca na bola, deixou lá para o Edson. Filho. Enzo que tocou para o Edson. Dominou. Fintou. Vai bater ainda ele para a cobertura. Fora. A linha de fundo. Pensou lá o F9. Estava na grande área. Deu aquela paradinha. Tentou surpreender o goleiro João Guilherme. Tentou uma cavadinha ali. Tentou por cobertura. Não acertou o endereço. Faltou pouco para o Edson. Filho mandar a bola para a rede para fazer o sétimo gol. 6 a 0 é o placar. Vai chegando a equipe do Nenangol. A falta foi marcada a favor da equipe do Flamengo. De segunda a sexta. Você acompanha aqui para a TV Santos. O Mesa Redonda. Partido às 19 horas com Sidney Santos no comando. É F9. Vai dominar a bola aqui pela meia. Tentou. Vem o corte do Marcelo. Grandalhão chegou cortando, tirando, mandando para a linha lateral. Flamengo aproveita na marca dos 18 minutos. Para mexer no time. Vem vem chegando aí mais dois jogadores da equipe. Rubro Negra. Colocando a garotada para jogar aí o treinador. Caio Greco. O camisa de número 17. O Christian. Dá por ali, né? O Christian. E o Flamengo vem chegando com o João Vitor Sequefi. Chegou na grande área. Lá na esquerda. Tocou na entrada da área. Tentou escapulir da marcação. Olha a bola. Tocada ali para o Kelsson. Pela direita. Dominou. Fintou. Perna esquerda. Preferiu na área. Olha o solte para fora. Linha de fundo. É só reposição de bola para a equipe. Domina gol. TV Santos. A TV que é minha, que é sua, que é nossa. Entrou 17 aí o Christian. E o Camisa 12, Luiz Henrique. Luiz Henrique entrou no lugar do Guilherme Neiva. Você acompanhando o melhor do futebol aqui pela TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. No oferecimento especial de comercial União Sá. Padarias e Evolução. Olha a bola tocada ali pela minha esquerda. Entrou chegando a bola ali o Christian. No bate e rebate. Vai sobrando. É F9. Esperava a bola. Vem o corte da zague. O Christian entrou no lugar do Edson Filho, né? Confirmando aqui. Aí o Christian com a camisa de número 17. Aí a chegada do Ivo. É em alta velocidade, né? O massagista da equipe do Nenagol. Ivo Esporte, né? Ivo Esportivo. Mandou colocar aqui, viu? Thiadisson. Ivo Esportivo, massagista. A velocidade, a galera vibrou aí na chegada dele. Foi disparado para o atendimento ao jogador do Nenagol. Estamos chegando na marca dos 22 minutos. Se acompanhando o melhor do futebol aqui pela TV Santos Piauí. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Comercial União Sá. Padarias e Evolução. 18 horas, 16 minutos na capital de todos os piauienses. Você acompanhando a nossa transmissão direto do estádio Lindolfo Monteiro na capital. Piauiense, Teresina, Piauí, Brasil. A bola então ali com a camisa 17. Que é o Wesley. Está em equipe do Nenagol. Colocou na direita. Bola para o Gabriel. Na frente para pintar o primeiro gol. Vai sair. E aí, do gol para fazer a defesa. Pouco acionado no segundo tempo, Henrique. Ele manda a bola para frente. 22 minutos, faltando 3 para acabar o jogo pela nossa marcação. Flamengo vence por 7, 6. 6 a 0. Olha o Enzo, recuperando a bola bonita. Jogada do Enzo aqui pela direita. Ele faz o passe. Era para o Kelly só. Tocou por último no zagueirão da equipe. do Nenagol. Foi o Marcelo que mandou para fora. 18 horas, 17 minutos. Em Teresina, aqui o campeonato piauiense de futebol, sub-13. Terceiro aguardado, Flamengo. Sacramentando a sua classificação para a etapa seguinte. São 30 equipes lutando pelo título do campeonato piauiense, sub-13. Fazer a bola jogada na área. Aí saiu o goleiro João Guilherme para praticar a defesa. E o árbitro para para marcar falta de ataque. Falta em cima do Marcelo, zagueirão, hein? O árbitro da partida, o Jardiel da Rocha Soares. Os assistentes, Roberto Matheus R. Silva e Raimundo Davidos Reis Alves. O quarto árbitro, Jean Carlos Holanda. E pela TV Santos Piauí, você acompanhando a grande jornada esportiva direto do estádio Lintolfo Monteiro. Terceira rodada, Flamengo fazendo sua segunda partida. São três times em cada grupo. São 10 grupos, são 30 equipes. Flamengo fazendo sua segunda partida, 8 a 1 diante do Nenagol na estrega. A bola lá para o João Vítor Sequef. Pelo lado esquerdo, puxando contra-ataque. Entrou na área. Vem o corte da zagueira, mandando para fora. Esquenteio para a escolinha do Flamengo, Escola Flá. Pelo lado esquerdo, 24 minutos. Vamos então para a última volta do Ponteiro. Aqui no estádio Lintolfo Monteiro, você acompanhando as emoções do campeonato piauiense sub-13. Olha a bola, jogada na área. Subiu, subiu. Quem vai mandar para a rede? Quem vai tirar de lá? A bola vai sobrando ali para o Gabriel. Toca nela. Sobra para o Enzo, colocou na rede. Vai lá, o chute para fora, linha de fundo. O Flamengo buscava o sétimo gol. 24 minutos, 35 segundos. O árbitro já perde a bola. Vai pedir a bola o árbitro. Jardiel da Rocha Soares aponta o centro do gramado. E encerra o jogo. Vitória do Flamengo por 6 a 0 diante da escolinha do Nenagol. Sacramentando a sua classificação em primeiro lugar, a equipe do Flamengo. Dois jogos, duas vitórias. A primeira 8 a 1 diante do gol de placa. E agora, enfrentando o Nenagol e vencendo por 6 a 0. Lembrando que ainda pelo grupo 1, o Nenagol derrotou o gol de placa por 1 a 0. Flamengo consegue essa vitória. Vibra a garotada. Recebendo ali o cumprimento do treinador. Caio, Graco, Tarso também. Treino da equipe da Escolinha Flá. Escolinha Flá treinada pelo Caio, o Graco e o Tarso. Revelado aí pelo Flamengo. Jogão de bola aqui no estádio Lindolfo Monteiro. Você acompanhando mais uma partida pelo canal TV Santos no YouTube, no Facebook. Inscreva-se na TV Santos, canal TV Santos Piauí. Você acompanha todas as informações do esporte do estado do Piauí. Os principais eventos, você acompanhando na TV Santos. A TV que é minha, que é sua e que é nossa. Vamos encerrando os nossos trabalhos. Agradecendo ao comercial União Sá, Padarias Revolução, que apoiam a nossa transmissão. Abraço ao doutor Edson Sá, ao nosso amigo Demar, a todos os colegas, a turma que ficou na audiência, acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube. Abraçando aí o tia Alisson Luiz, registrando os melhores momentos. E na segunda-feira, na sexta, você acompanha aqui pela TV Santos todos os detalhes do campeonato Piauíense de Futebol Sub-13. As informações da FFP, outras novidades. A partir das 19h, no Mesa Redonda. Abraçando o nosso amigo Jota Araújo, que deu um toque especial no intervalo do jogo. Trazendo as informações, analisando a vitória parcial do Flamengo por 5 a 0 na etapa inicial. E agora saindo mais um gol no segundo tempo. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. TV Santos Piauí. A TV que é minha, que é sua e que é nossa.